Olá galera, sou o William e vou fazer um gameplay de Battlefield 3, testar ele em 1.5, gravando no freps e usando uma GTX 650. Vamos ver no que vai dar. Vamos lá, vamos lá. Bom, já entramos. Lembrando que essa placa de vídeo não é adequada para rodar esse jogo em full, mas vou fazer um teste em gráficos altos ou até mesmo no máximo. Vamos ver no que vai dar. Como podem ver, o gráfico dele está em full HD, tudo está praticamente no máximo, tudo. Tudo está que é ultra no ultra, eu só não vou utilizar anti-realizing porque isso vai consumir muita memória de vídeo, então vou deixar desativados esses dois aqui. O máximo do meu monitor é 1.440 por 900, então está em full HD. Agora vou fazer o teste, vamos ver no que vai dar. Então, vamos lá. Lembrando que o gráfico está em full, menos antileiazinha. A CIDADE NO BRASIL 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 Como ouvimos, rodou perfeito, em gráficos full, tudo no máximo menos anti-lasing. Agora vou testar em outra fase, beleza? Essa fase é uma fase com efeitos de bastante luzes e ainda é a noite ainda. Carregando, já vamos ver. Você disse que quedou sem sentido por esse tremuto. Por outro lado, tenho uma ideia agora. O que é isso? Você vai ver o filho? Ele. Ele. O que é ele? Divina ou morir? Divina morir, senhor. Ele. 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 Vamos começar. Vamos começar. Aqui vai ter um rato maldito. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai.